Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço demais a companhia mais uma vez. Vamos falar sobre o dia da saúde, sobre o dia da nutrição. A data é a oportunidade perfeita para debater políticas públicas, práticas nutricionais e avaliar a importância de se estabelecer ações focadas na promoção de uma alimentação saudável que esteja aliada à prática de atividade física. Para a gente se aprofundar nesse assunto, nós recebemos hoje aqui nos estúdios do Jovem Pan Saúde a doutora Lorena Lima Amato, que é endocrinologista. Doutora, bem-vinda, obrigada pela presença. Obrigada, um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Recebemos também a doutora Andréia Levi, que é psicóloga e cofundadora da ONG Obesidade Brasil, mais uma vez aqui conosco. Obrigada pela presença, doutora. Muito obrigada, Lívia. E à distância, não aqui conosco fisicamente, mas aqui conosco de forma online, não presencial, a nutricionista clínica, que é especialista em emagrecimento, a Sabrina Teio. Sabrina, doutora, bem-vinda, obrigada. Obrigada, Lívia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos começar então aqui no estúdio com a doutora Lorena. O assunto é tão abrangente, mas pra gente começar, eu queria entender na sua sensibilidade, na sua prática profissional, doutora, como o Brasil está em relação a essa consciência da importância, da necessidade, eu diria até, de se estabelecer um hábito de alimentação saudável, hábitos saudáveis de alimentação. Estamos indo bem ou ainda muito aquém do que precisamos avançar? Acredito, sim, que a gente está por divulgar informações de qualidade em relação à melhora do padrão alimentar, que estamos melhorando. Mas eu acho que isso não está se tornando uma prática, principalmente para as pessoas que têm menos acesso a produtos de melhor qualidade. Então, a informação até está sendo difundida cada vez mais, mas isso se tornar uma prática no dia a dia das pessoas, a gente não tem visto. Tanto é que a obesidade só tem crescido, a prevalência ano após ano. Então, a gente tem um gap aí que precisa ser solucionado, né? Para aliar essa informação à prática, à vida prática das pessoas. Agora, doutora Sabrina, você tem essa mesma sensação de que as informações têm chegado mais rapidamente, com mais facilidade, até as pessoas, só que as pessoas ainda assim não estão preparadas por N motivos a adotar essas práticas saudáveis de alimentação? Tem, tenho visto sim. O acesso à informação ampliou, está mais acessível, mais fácil. Porém, como a doutora falou, na hora de colocar em prática essas informações, muitas vezes a pessoa não sabe muito bem qual caminho seguir. Eu acho que tem muita informação de qualidade, outras nem tanto, e isso dá uma certa confusão. E a grande verdade é que mudar estilo de vida, mudar alimentação, é um processo. É um processo que tem desafios, mudar hábitos não é tão simples e tão rápido. Então, eu percebo que tem sim uma busca pela informação, mas na hora de colocar essas mudanças em prática, existem ainda alguns desafios. A gente está aqui para desvendar um pouquinho, pelo menos tentar desvendar um pouquinho desses desafios. Doutora Andréia, que é psicóloga, a doutora Sabrina tocou num ponto agora que eu acho que é ideal para a gente avançar com você. Hábitos alimentares. Não é fácil estabelecermos bons hábitos. E daí entra toda uma questão de saúde mental nisso também, né? Que precisa estar em equilíbrio para que esses hábitos possam ser estabelecidos. Sem dúvida, Lívia. Entram hábitos familiares, entram o que a gente aprendeu desde a infância. Quem aqui nunca ouviu que não pode deixar comida no prato? Come tudo. E coisas desse tipo, né? Come tudo. Quem nunca ouviu assim, ai, essa criança está tão magrinha, por favor, dá comida para essa criança. Então, a gente tem coisas que são culturais até, lá das nossas avós, tios, mães e etc. Mas isso tem um porquê. No início do século passado, a gente não tinha vacinas, antibióticos, crianças magrinhas, era um pavor de todo mundo. Então, começou-se a valorizar a criança parruda, a criança forte, a criança com obesidade. E isso, é claro, né? Hoje nós vivemos num mundo que não comporta isso. As comidas são mais processadas. O sedentarismo, questões de segurança pública. Você não brinca na rua mais. Em poucos lugares no Brasil, a gente vê crianças correndo na rua, brincando na rua. Tudo isso monta um combo sedentário de pior alimentação, né? E que, claro, traz a obesidade como protagonista e vem crescendo. E as projeções para os próximos anos da obesidade não são nada boas. Então, nós temos que agir agora com informações de qualidade, né? Trazendo a nossa ONG, a Obesidade Brasil faz bastante isso. Trazendo profissionais como nós para falar para as famílias que é possível, sim, melhorar. E melhorar não é tornar perfeito, né? Melhorar é cuidar da saúde mental coletiva, da família. É tratar a família junto, né? E, claro, aí tem questões governamentais, acesso, melhorar a alimentação. O Brasil tem uma das melhores alimentações do mundo, em termos de, culturalmente mesmo, o que a gente come. Então, se a gente conseguir aplicar isso em quantidade, qualidade, de uma forma acessível, a gente consegue melhorar bastante. Agora, doutora Lorena, doutora Andréa falou, melhorar não quer dizer tornar perfeito. Mesmo porque a gente tem realidades tão diversas nesse Brasil, desse tamanho, né? Situações econômicas diferentes, realidades sociais diferentes. Mas se a gente for trazer um modelo aqui para quem está acompanhando a gente, do que seria uma alimentação saudável durante um dia, o que a gente pode falar para essas pessoas? É, a alimentação do brasileiro, como já foi dito, é muito reequilibrada, era, né? Tem se tornado pior devido ao acesso aos industrializados, aos ultraprocessados. Mas aquela alimentação que a gente conhece ali do passado, o arroz e o feijão, com alguma proteína, com legumes e verduras que nós temos tanto aqui, tanto acesso, né? Variedade enorme. Tanta variedade, exatamente. Não é caro fruto. A gente vê pessoas de fora falam, nossa, frutas são caras em outros países. Aqui não. A gente consegue frutas acessíveis, legumes e verduras. É a alimentação básica e que seria saudável. Não precisa incrementar muito para ser saudável. Então, é isso que tem que ser transmitido. É uma informação que não está tão longe do que a gente estava habituado, do que a voz, do que anos atrás estávamos habituados. Mas, realmente, essa questão dessa comida simples, que tem que ser feita em casa, com as dificuldades de tempo, tem dificultado cada vez mais. É a hora que as pessoas estão acessando os ultraprocessados. Os industrializados são rápidos, práticos, baratos, muito, né? Sim. E a pessoa está ali e acaba acessando isso. Então, voltar para o que todo mundo conhecia aí da época dos avós, do que seria mais simples, seria uma opção também, né? Uma opção simples de você ter uma alimentação saudável. Não precisava mudar muito e muito longe. Para você ter uma alimentação saudável. Eu acho até que é isso que dificulta muito colocar em prática as informações. Às vezes as pessoas colocam coisas muito mirabolantes, muito longe do que é o dia a dia do brasileiro. E aí, quem consegue acessar esses alimentos muito diferentes? Só quem tem muito poder aquisitivo. Agora, quem está ali, que o menos acesso aquisitivo a produtos muito caros, produtos diferentes, importados, pode, no dia a dia, com a comida simples, se alimentar bem. E isso que tem que ser colocado para que seja colocado em prática realmente uma alimentação mais saudável e não fique só na divulgação da informação. Doutora Sabrina, concorda que o acesso cada vez maior, mais facilitado, até financeiramente falando, a esses ultraprocessados que a doutora Lorena citou, esse acesso tem sido talvez o maior vilão da saúde pública em relação à uma alimentação saudável e também nessa questão do emagrecimento, que é o seu foco, por exemplo? Sim. O acesso a esses ultraprocessados, ele facilita muito a rotina das pessoas. Então, é uma alimentação prática, rápida, que você consegue colocar na bolsa. E a gente fala muito no meio da nutrição, a importância de desembalar menos e descascar mais. Então, exatamente o que a doutora falou, voltar a uma alimentação natural, alimentação lá dos nossos avós. Sempre falo, na dúvida do que comer, come o que Deus fez. A gente não vai errar. Então, Deus é perfeito e não coloca nada além do que é o necessário para o nosso corpo. E quando a gente já parte para uma alimentação industrializada e ultraprocessada, aí a gente começa a ver alimentos com excesso de açúcar, com excesso de sal, excesso de outros compostos que estão altamente danosos à nossa saúde. Então, aditivos químicos, corantes, conservantes. Então, isso tudo prejudica demais a saúde da população. Mas é como falou, acaba sendo uma alimentação, muitas vezes, mais rápida, mais prática e, às vezes, mais barata. Então, acaba sendo um recurso. E a palatabilidade dela também, para muita gente, ela acaba sendo mais gostosa, mais prazerosa, principalmente por conta desse excesso de açúcar e sal. Então, o que eu sempre falo, as pessoas têm que reaprender a comer. Elas têm que voltar a experimentar os alimentos, a experimentar e degustar dos sabores dos alimentos naturalmente. E isso tem como ser feito. A gente consegue melhorar o nosso paladar, adaptar o nosso paladar para esses alimentos mais saudáveis, mais naturais. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que fazer e eu acho que começa com as crianças. Então, é muito importante a educação nutricional dentro das escolas, dentro de casa, onde os pais e os professores ensinem essa criança a composição dos alimentos. Tem programas muito interessantes no governo, como, por exemplo, o programa 5 ao dia, onde ele coloca 5 cores no prato ao dia. Então, é ensinando a criança a colorir mais o prato, a trazer mais variedade dos alimentos para dentro do prato e isso fornecer os nutrientes necessários para um desenvolvimento saudável. Perfeito. Palatável. Para além do gosto, que é agradável para muitos, né? Daquele alimento um pouco mais açucarado, um pouco mais salgadinho, tem a questão do... A gente até chama de comfort food, né, doutora Andréa? Tem aquele conforto psicológico, muitas vezes, que a gente tem diante desses alimentos que podem ser nocivos para a saúde. Como lidar com isso, contornar isso? Quando a gente faz uma psicoterapia focada na pessoa que quer emagrecer ou está fazendo preparo para uma cirurgia bariátrica, por exemplo, uma das coisas principais que a gente não falou aqui ainda é a pessoa ter tempo para cozinhar, né? Isso é uma coisa que a gente perdeu e por isso também, além de palatáveis, além de fáceis, acessíveis, não gasta tempo. A gente vai no mercadinho ali da esquina, aquele que fica aberto 24 horas, pega e come. Ou põe na bolsa, como a Sabrina falou. Então, cozinhar, quem cozinha, né, consegue manter melhor a nutrição e o peso. Agora, também a gente não pode se enganar. Existem muitas pessoas com obesidade que são desnutridas em termos de nutrientes. E aí entra muito a saúde mental. Porque a gente vê muita pessoa com obesidade, por exemplo, com anemia, porque ela come mal, ela come má qualidade, né? A gente vê muita pessoa com obesidade com falta de vitaminas, por exemplo, né? E a gente nunca pensa isso. Fala, nossa, essa pessoa está bem nutrida. Não, não está. Está inflamada. Ela está desnutrida em termos de vitaminas, proteínas, nutrientes, etc. Então, isso tem tudo a ver com saúde mental. Um exemplo muito importante que talvez muitas pessoas aqui se identifiquem. Não que isso não aconteça, mas muitas pessoas vão a um psiquiatra ou procuram um psicólogo dizendo que estão deprimidas e se sentem assim de verdade. E quando a gente vai investigar bem, ela está desnutrida. Então, quantos pacientes eu já peguei que ficaram anos e anos procurando um médico, um psiquiatra, tomaram antidepressivos, tomaram ansiolíticos. E quando a gente foi investigar, porque procurou especialistas em emagrecimento, em pessoas que trabalham com obesidade, e a gente achou ali, por exemplo, uma anemia que deixava a pessoa completamente sem forças, fraca. Isso se confunde facilmente com uma depressão, por exemplo. Pela padida, né? Então, a alimentação... É isso, pela exaustão que isso causa. Então, é muito importante que quando a gente vai fazer uma avaliação de saúde mental, a gente avalie... É por isso que eu estou aqui hoje, junto, falando com vocês sobre alimentação, a gente avalie também as questões nutricionais. Porque isso faz total diferença. Então, imagine uma pessoa que ficou cinco anos tomando antidepressivo sem ter depressão. Ela não tratou da parte nutricional, ela não tratou da depressão, porque não era uma depressão, né? E, de novo, não que isso não exista. Depressões têm que ser tratadas, claro. Mas têm que ser bem diagnosticadas. Então, veja, profissionais bem preparados, e acho que hoje a gente está aqui falando para o público geral, para profissionais de saúde, né? E para todo mundo, a gente tem que melhorar como profissionais de saúde, como sociedade, e olhar individualmente para cada paciente. Sim, sim. Doutora Lorena, a doutora Sabrina falou de política pública já, que existe das cinco cores, né? O prato com uma variedade de cores, né? De nutrientes. E eu quero citar outro dado também, uma outra política pública brasileira recente, porque a Organização Mundial da Saúde recomenda que os governos invistam na formulação e na atualização das diretrizes nacionais sobre alimentação. E, nesse sentido, o governo brasileiro também tem avançado. Agora, recentemente, o governo federal assinou um decreto que determina a inclusão de alimentos in natura ou minimamente processados nas cestas básicas. E o objetivo com isso é reduzir doenças, melhorar a qualidade de vida, proteger com isso o meio ambiente e até gerar renda para pequenos produtores. Ficou determinado que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, juntamente com órgãos e entidades federais, que atuam diretamente na área de segurança alimentar e nutricional, publiquem guias, manuais informativos e documentos que orientem a composição da cesta básica em relação à quantidade, qualidade e combinação de alimentos. É uma política muito bem-vinda a essa, porque, de certa forma, embora haja dificuldades de implementação, é uma tentativa de tornar mais abrangente o acesso a essa alimentação cada vez mais saudável e cada vez menos industrializada. Né, doutora? Com certeza. Quando a obesidade começar a ser vista como uma epidemia e não como um problema individual de cada pessoa, é um problema da sociedade como um todo, com hábitos que o governo entra com políticas que vão ajudar essas pessoas a mudar. Porque, imagina, a previsão de 50% das crianças em 2035 estarem obesas, isso é algo que não tem que ser visto em individualidade, e sim com políticas públicas. Porque essas crianças estão nas escolas, como é que está o lanche nessas escolas? Muitas almoçam lá. Como é que está a qualidade dessa alimentação na escola? Como é que está a qualidade da cesta básica? Como que está a questão da rotulação dos alimentos, que mudou recentemente também, colocando o que é que tem alto teor de sódio? Ajuda isso, doutora? Ajuda, a pessoa tem... Por mais que você pense, não, era só a pessoa olhar atrás, mas o fato de estar na frente faz diferença. As pessoas devem ter notado que agora tem, né? E grande, né? Alto teor, bem grande. Alto teor de sódio, alto teor de açúcar, faz diferença. É uma medida relativamente simples. Bota para rotular. Claro que vem o peso da indústria alimentícia porque é uma luta ali que tem que ser travada. Mas são políticas públicas, né? De governamentais, porque não é o indivíduo que vai estar ali... Você pode falar, não, é só a pessoa olhar atrás. Mas a gente vê que muda o fato de estar na frente, de estar avisando que é um alimento com alto teor de sódio, por mais que se fale. Então, é aí que vai haver a mudança. A gente não está falando de uma ou outra pessoa que tem uma doença, a gente está falando de uma epidemia de obesidade. Então, por isso que tem que ter mobilização de políticas públicas para melhorar a alimentação. A gente sabe que uma cesta básica sem alimentos in natura vai durar muito mais, no sentido de validade. Mas, então, quer dizer, o interesse de quem vai administrar essa distribuição talvez não seja de ter alimentos in natura. Porque alimentos in natura estragam mais rápido. Isso é fato. Então, tem que ter uma política para que se force que isso se implemente. Porque, se for no fluxo natural, a pessoa vai escolher um alimento que dá prazer, que é rápido e que dura uma semana na bolsa dela, se ela deixar ali, ou vai escolher uma fruta. A importância do terceiro setor, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, doutora Andréa, porque a gente tem um governo, de um lado, tentando se estabelecer ou estabelecer ações que vão ao encontro de uma vida mais saudável, mas nós temos outros interesses da indústria que talvez não caminhem necessariamente nesse mesmo sentido. Daí o terceiro setor tem um papel fundamental. Mas deixa só eu aproveitar essa questão da obesidade, que também é a sua área, para falar com a doutora Sabrina, porque além da obesidade, a gente tem outros mil, ou mais do que isso, problemas de saúde que possam surgir diante de um hábito ruim de alimentação, não é, doutora Sabrina? Sim. A verdade é, 80% das doenças crônicas não transmissíveis são doenças que a gente chama de doenças de estilo de vida, que está associada a uma má alimentação, ao sedentarismo, o alto estresse da vida, um sono inadequado, como a doutora falou, a questão de doenças emocionais, que está relacionada, por exemplo, com uma disbiose, que é uma microbiota intestinal não saudável, porque a gente tem produções de vitaminas e hormônios no nosso intestino. Então, na verdade, existe, assim, N doenças correlacionadas com a obesidade, e diretamente relacionada aos hábitos alimentares da população. Então, é extremamente importante, essas políticas realmente têm vindo para nos ajudar a combater a obesidade, a epidemia da obesidade e também o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, tem muito o que fazer ainda, e eu acho muito importante a gente estar aqui hoje debatendo sobre esse tema, porque trazendo consciência para a população, eu acho que é o caminho, é a educação mesmo. E na mudança da rotulagem, por mais que tenham sido coisas teoricamente simples de se mudar, mas foram extremamente importantes, porque você deixou mais fácil o entendimento do que a pessoa está consumindo naquele pacotinho. O que antes estava só atrás, em letras confusas, agora está claro, na frente da embalagem, quando tem um alimento com alto teor de sódio, que está relacionado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, alto teor de açúcar, que está relacionado à obesidade e desenvolvimento de diabetes tipo 2, alto teor de gorduras. Então, assim, a informação mais clara e fácil de entendimento ajuda nas escolhas alimentares mais saudáveis. Eu quero, agora com a doutora Andréia, tocar nesse assunto do terceiro setor, porque você representa essa ONG, né, doutora? E diante de tantos interesses variados que as pessoas precisam caminhar, lidar, enfrentar, a ONG deve fazer um papel muito importante para ajudar essas famílias a encontrarem um caminho para se estabelecer esses hábitos saudáveis de alimentação, hábitos saudáveis de vida, né? Como que é esse trabalho? Sem dúvida, como ONG, o que nós idealizamos inicialmente, porque não temos braço para abraçar tudo que a gente gostaria, mas estamos crescendo. Mas como ONG, a nossa primeira ideia foi educação mesmo, né? Tratar de educação. O que é a obesidade? Obesidade é uma doença crônica dependente de genética e ambiente, dependente de muitos outros fatores, mas que não tem nada a ver com escolha, ninguém acordou um dia e falou, quero ter obesidade, não tem nada a ver com falta de disciplina, falta de força de vontade, de todas essas coisas que a pessoa, ela própria, acha e todos os preconceitos que ela sofre. Então, nossa primeira entrada, assim, no mundo do terceiro setor foi, vamos dizer para essas pessoas que precisam saber disso até para poderem buscar tratamento correto. Muita gente tem medo, tem vergonha, foi maltratado por um profissional de saúde e aí se isola. E num segundo momento, a gente busca, e cada vez mais isso, a intersetorialidade. O que é isso? O terceiro setor conversa com o governo que conversa com a indústria farmacêutica, de alimentação, todo tipo de indústria, para que a gente possa ter uma solução comum, uma solução, é muito pretencioso dizer, mas que a gente possa ter saídas, fazer projetos em conjunto para que beneficie a população. A obesidade, ela tem um custo enorme para o governo, para as fontes pagadoras, para os convênios e para a própria pessoa de quando ela desenvolve outras doenças, cardiopatias, hipertensão, diabetes, problemas vasculares, problemas de saúde mental, isso tem um custo emocional e financeiro muito grande para todos os envolvidos. Então, a gente precisa tocar nesse ponto. A pessoa com obesidade, ela precisa saber que não é culpa dela, ela vive num ambiente obesogênico e que isso a gente precisa mudar. E a ONG, como ONG, como terceiro setor, a gente vem tentar abraçar essa parte de educação, principalmente das pessoas que precisam, dos pacientes, das pessoas que buscam ajuda, dos profissionais de saúde, porque muitos profissionais de saúde, a doutora Lívia pode dizer, na faculdade de medicina não se aprende obesidade, se aprende endocrinologia sem aprender obesidade, agora que se começou a falar em obesidade na residência de endocrinologia, verdade? Então, é assim, obesidade é uma pandemia, como a gente vê, no mundo, não é só no Brasil, não. Precisamos falar sobre isso, precisamos achar saídas melhores e não é só, é muito importante, mas não é só se alimentar melhor, é ter acesso, é ter segurança, é ter tempo para que eu, tempo de qualidade para que eu possa cozinhar, por exemplo, né? é uma coisa muito interessante que quando se começou a perceber que a obesidade começou a crescer no Brasil nos anos 80, 90, a gente percebeu que se vendia menos açúcar, sal, óleo, e aí, como assim, se esses são alimentos que engordam, né? E aí, a gente percebe que esses alimentos só são comprados por pessoas que cozinham, açúcar, sal, óleo, são matérias-primas para você fazer um refogado, para você fazer um arroz, senão você compra pronto. Sim. E aí diminui o consumo do açúcar, sal, óleo in natura, ou processado ali do jeito que ele é, mas para usar a pitadinha de sal, o fiozinho de óleo, né? Então, olha quanta coisa tem para a gente falar. Agora, a saúde mental tem que estar em dia para que a gente possa dar conta de tudo isso, cuidar dos nossos filhos, cuidar e prevenir obesidade nessas crianças, porque criança com obesidade vai ser muito provavelmente um adolescente, um adulto com obesidade. Sim. E aí, para uma outra ocasião, começa lá na primeira infância, lá na fase de bebê, né? Com acesso a um leite materno, realmente, mas aí é para outro momento, porque a gente não vai ter tempo para falar sobre isso aqui. Doutora Lorena, a gente está caminhando já para o fim. Eu sei que a gente já tocou nesse ponto, mas eu acho importantíssimo a gente reforçar para quem está acompanhando a gente, essas dicas de uma alimentação saudável, apesar da correria que varia de uma pessoa para outra, da situação econômica financeira que varia de uma família para outra, é possível se ter uma alimentação saudável, para além, claro, daquelas pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, que também é um assunto para um outro programa. Quais são as dicas para essas pessoas? Dicas simples, como já foi falado. De café da manhã até jantar, tá? Vamos lá, então. O quanto mais in natura, o que está na natureza, como já foi dito, menos desempacotar, mais descascar o que estiver mais próximo do natural, do que se vê na natureza, é uma dica simples. O pão de manhã, é proibido? Não é proibido, nada é proibido, não existe proibição, a gente assim, trabalhar com alimentos proibidos, é muito complexo isso, porque às vezes é o que a pessoa tem ali, mas vai tentar colocar, coloca o ovo junto para não ficar só o carboidrato, tirar o embutido. Tira o embutido, exato, que já é bem mais processado, ou seja, o ovo está mais próximo ali do que é natural, do que é da natureza, mais in natura, porque você não processou, tem um ovo ali que foi, então o ovo, quer comer o pão? Come com o ovo, tenta não, é assim, sucos, é uma dica simples, eu vejo que o pessoal, ainda mais na obesidade infantil, ah, não, mas o suco aqui natural é mais caro, bebe água, bebe água, é o mais simples. Tá pronta, né? É o que o corpo aceita, né? Ah, não é tão saboroso assim, mas a gente não, também essa busca que passa pela saúde psíquica, do prazer na alimentação em todos os momentos, em um alto nível, né? Tem muito a ver também com a saúde mental. Então, dicas práticas, o mais simples possível. E outra, que assim, se você tirar um pequeno momento na semana para se planejar minimamente, aí você não precisa mudar a sua vida, ter uma outra rotina, é o quê? 5, 10 minutos na semana que você se planeja, você consegue comer melhor durante a semana. Por exemplo, na hora ali da correria do almoço, você não pensou em nada para comer, o que vai fazer? O mais rápido, que nem sempre é o mais barato, né? E o mais processado. Mas se você se planejou, você fala, naquele dia eu não vou ter tempo para cozinhar. O que eu vou comer ali de melhor, que eu vou poder fazer na minha realidade? Então, adequar para a sua realidade, não esperar uma realidade paralela aparecer para colocar em prática as dicas para melhorar a sua saúde. Ah, não, quando eu tiver duas horas todos os dias para cozinhar, eu vou começar a comer melhor. Não, hoje eu não tenho, então o que eu vou fazer com isso que eu tenho? Então, eu vou tentar ter um alimento ali mais saudável, vou cozinhar uma vez por semana e congelar, não é o ideal, mas eu me planejei. A cada 15 dias dura, congela tudo, não precisa nem ser toda semana, a cada 15 dias você tira ali duas horas, se eu não tenho todo dia duas horas, tira a cada 15 para cozinhar e já deixar tudo ali perfeito para levar para o lugar onde... Hoje tem micro-ondas, tem tudo em qualquer lugar, então a pessoa consegue se planejar, naquele dia eu não vou conseguir almoçar, então já planeja ali e no final da semana 10 minutinhos de planejamento. Como é que eu vou comer uma maçã, uma fruta que quer que seja, se eu não comprei ela? Ela vai aparecer na minha bolsa de repente? Não vai, então o planejamento também é uma dica, como é que eu vou me alimentar nessa semana? Naquele dia que eu não vou ter opção, e aí vai, faz um planejamento, tenta o mais natural possível, sem também muito proibidos, muito estresse, porque aí já prejudica a saúde mental, a alimentação tem que ser prazerosa, é fonte de nutrição, é nosso dia a dia, a gente come três vezes ao dia ou mais, então quer dizer, a gente tem que ter prazer naquilo, não tem que ser uma briga constante, algo complexo, difícil e inatingível, então acho que são dicas práticas, no simples, todo mundo sabe o que é inatura, tentar se planejar e buscar o mais natural possível. Doutora Sabrina, acabou o tempo, mas eu quero te dar vinte segundos, porque não dá pra gente encerrar sem a sua participação aqui, tendo em consciência tudo isso que nós já falamos aqui, especialmente essas dicas finais aqui da doutora Lorena, o emagrecimento é uma consequência, né? Vinte segundinhos. Sim, o emagrecimento é uma consequência dessas escolhas saudáveis que a gente faz, né? E o que eu sempre falo, muita gente busca o emagrecimento pela estética, mas a gente entende que o emagrecimento vai trazer muito mais do que um corpo bonito, vai trazer saúde, qualidade de vida, bem-estar, disposição, então isso impacta em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, com o filho, marido, trabalho, então realmente o emagrecimento é sim uma consequência de hábitos saudáveis. Maravilhosa, em cima da pinta, queria agradecer a todas vocês, incríveis, gostei muito da entrevista, falamos com a doutora Lorena Lima Amato, endocrinologista, com a doutora Andréia Levy, psicóloga e presidente, não mais presidente, mas cofundadora, agora da ONG Obesidade Brasil, e Sabrina Teio, que é nutricionista clínica especializada em emagrecimento. Muito obrigada, meninas, até a próxima. A você, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Lembrando que se você quiser sugerir algum tema, quiser tirar alguma dúvida, manda um e-mail pra nós, saúde, arroba, jovempan, ponto com, ponto BR. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde Realização Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News